Senhor presidente, com a palavra o deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, eu também quero aqui publicamente agradecer, como policial militar e como deputado estadual, agradecer a presidência da casa, a todos os deputados, aos partidos da base de apoio, aos partidos da oposição, pela votação desses três projetos, são de suma importância, como o Coronel Camilo falou, não só para a justiça militar estadual, mas para a polícia militar também, porquanto na situação que se encontra o país, muitas pessoas não entendem da importância do fator militar para a segurança pública, devido aos problemas sérios que acontecem na nossa cultura, muitas vezes por problemas de informação, por problemas de corrupção, a justiça militar é um dos órgãos de suma importância para se manter a disciplina da tropa, para se manter a honradez, para se manter a característica militar. E realmente faltava esse ajuste, porque nós votamos projetos anteriores aqui, visando melhorias na justiça e foi esquecida a justiça militar e agora nesse momento se faz realmente uma equidade e nós lembramos dos funcionários, dos membros da justiça militar estadual. Então é um momento importante para a casa, é um momento importante para a democracia, é um momento importante para a população de São Paulo, que vai ter uma polícia militar sempre mais cuidada, mais aperfeiçoada e mais disciplinada. Então parabéns a todos os deputados por essa votação desses três projetos. Muito obrigado, senhor presidente.